O final do duelo de MCs dessa noite FVC, INT, quem começa é o INT Quem quer uma boa final pra consagrar essa noite Energia positiva, mãos do ar, palmas, palmas mega graça, drei, dois, última dança Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar Joga a mão pro ar, do MC small, isso é impecável Vamos começar o mando lutar rico Vou começar agora essa sessão de esmachamento FVC pode elanderar Hoje vai ser seu fim, parceiro nem esrianga deitar Balanga pra lá, pra lá meu irmão Quero ver você balançar e tudo na inchal Levanta a mão pro ar, todo instante Você não, você tá precisando do desodorante Pra passar essa lhaca, me tomando Eu te provo com minha levada Tu é um babaca, não te encova na faca Eu te conto no machado, te conto com ideia Vem do improvisado que você não tem E nunca vai ter, isso é flow, extenso, filhos E proceder, eu tô cedendo Olha só, esse comércio é aqui, eu vou ter dó Parceiro, eu te dou um headshot Tá cheirando em mim, ele quer cheirar o meu cabote Que isso, meu parceiro? Na rima, na maricosa, por que você não vai cheirar a sua esposa? Eu cheiro minha esposa toda noite Eu não sou bobo, eu sou homem, eu não vivo no açoite Tá ligado na parada? Cheiro minha esposa e depois mando uma rima decorada Tchau Aqui eu te atrapalho, presta atenção porque aqui eu não falho Eu mando a vida e não paro Eu sou MC nessa parada e tem que ser, não tem paro Eu não tem paro, eu mando aqui O cara fala que é MC, só que eu nem percebi Sabe por que? Nesse momento, cê mostrou com o microfone que você tem 0% de um talento Nada disso, deixa eu te falar O talento, parceiro, a gente não sabe contar Sabe por que? Eu mando na parada O talento é uma coisa que é demonstrada Demonstrada Eu mando no crank Te quebro no rap, imagina se fosse no funk Tá ligado na improvisação? Well, se fosse no funk a Piriguete dançava até o chão Então deixa eu te falar Hoje a Piriguete vai te cobrar, rebolar A minha rima está bafa Cê quer rebolar onde? Na caixa ou em cima da garrafa? Toma né? Quer o segundo round de cabreiro? Quer o segundo round de cabreiro? Quer, quer, quer Quer, quer, quer Toma barulho No bode da mole Eu chego no pivote Olha só o disimbole Como eu acabo com esse fregote Tá ligado na parada É rima improvisada Vocês vão pra sua casa Vão pra sua casa Só que eu lamento Antes de resolver a sessão de soncamento Sabe por quê? Eu tô aqui na escada Vou fazendo índio o meu saco de pancada Sua rima é vagabunda O cara vem com essas ideias Com o frango de macumba Sabe por quê? É muita treta Eu sou o frango E agora apresento a vela preta Cê vira vela preta Roda com a boca com formiga Vai entendendo Não tá pronto pra essa briga FBC Agora eu mostro o meu show Aprendi, tá nem tu pia Estimidade em flow Vela preta é covardia Essa vela preta Só vai apagar Na sua bíceba De sétimo dia E não faço atenção É improvisação Acabei com você É improvisação Olha só Vai tomar Red Bull Eu vou ressuscitar Tipo Goku Vai entendendo Meu parceiro Deixa eu te falar Depois que eu cê ressuscitar Eu volto pra te matar Olha só Moleque Que contradição Pra você E uma benção Com as esferas Do dragão Sabe por quê Aqui não sabe nada Você e uma benção Com efeito de milagre Aia parceiro Deixa eu improvisar Vamos emergir agora em você O câmera vai me errar Sabe por quê Meu parceiro Vai entendendo Porque você não é um freestyleiro Olha que mediocridade Aqui não é dragão Você Te mato com a realidade Sabe por quê Faço uma vez Realidade é você Na marca do show 23 Eu vou limpar até o fim Se você pinta o cabelo de ouro Vai virar super saiyajin Porque você é muito feio E agora nesse duelo Eu fiz a hora do recreio É hora de matar Eu entendi Vocês perderam os últimos episódios Do Dragon Ball Z E estão perdendo compensar aqui Não é isso? Entendi Entendi Os dois não são roteiristas Da parada não Tá gente Só pra deixar claro Vamos botar Os juízes primeiro Léo Bota o tiras Léo vai pra minha esquerda Pra FBC Vocês Quem vota em minha direita Em íntimo Pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda Em FBC Vai pra cima e barulho A FBC é o grande campeão Nessa noite Barulho com os caras Barulho com o mundo